Fala galerinha! Mais uma Tá pronta Graças a Deus Já compramos uma bateria Tá dentro Já tá indo embora também Porque se não fosse embora não ia comprar a bateria não Porque a gente tava até com medo de levar embora Prontinha, graças a Deus Aquela ali A gente já tá acabando A bobinha A gente já tá acabando já Já tá apanhando o óleo Também já pedi a bateria que o rapaz vai levar embora É doido? Rapaz vai levar embora hoje Aí a bomba Já tá instalada no lugar Só falta Só falta apanhar o óleo Tirar o ar E regular a pressão Pra quem não sabe a pressão A bomba tá aqui A pressão vai nesse palito aqui Tira isso aqui Aqui regula a pressão Não sei se dá pra ver Que eu não tô olhando Aqui regula a pressão Pressão da bomba Dos motores de tração Beleza? Aí a gente já vai regular a pressão Mandar ela embora também Se Deus quiser Só vai fartar Mais uma Pra comprar a bateria Aí acabou Aí é tchau Obrigado Aí é só conquistar Ganhar dinheiro Pra pagar a dívida Beleza galerinha? Tchau Obrigado Até a próxima